Oi gente, tudo bem? Olha, pequena pausa aqui no trabalho para o lanche, eu vou aproveitar para atualizar um pouco vocês sobre o Fungo Zumbi, o Fungo do The Last of Us, a série da HBO que está fazendo muito sucesso. Eu tomei até notinha aqui de algumas coisas que eu queria conversar com vocês, uma linguagem mais informal, mas para tranquilizar também vocês em relação ao que está sendo veiculado no que diz respeito a esse Fungo. O Fungo é o Cordyceps, o gênero Cordyceps, espécie Cordyceps unilateralis. Esse Fungo é um Fungo que parasita formigas carpinteiras, ele não parasita seres humanos, a série é uma série de ficção, mas existe um Fungo que é muito mais preocupante para nós seres humanos do que o Cordyceps unilateralis e é isso que eu vou procurar explicar nesse vídeo para vocês. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, o Tik Tok me deu aqui agora 10 minutos de vídeo. Eu espero que eu não fale demais, o professor tem esse hábito de falar demais, eu espero que eu não fique viciado em fazer vídeos longos. Mas olha só, meu nome é Paulo Henrique, você que está chegando por aqui te convida a me seguir nas minhas redes sociais, diariamente eu coloco aqui 2, 3 vídeos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, eu quero começar explicando para vocês o Cordyceps. O Cordyceps unilateralis é o Fungo da série The Last of Us, é um filme, é uma série que está fazendo muito sucesso na HBO e esse Fungo é um Fungo real, ele existe de fato. Entretanto, a série, ela traz uma consultoria científica que aborda alguns aspectos verdadeiros do Fungo, mas ela também fantasia, afinal de contas o cinema sem fantasia, sem sensacionalismo, não iria atrair a audiência e talvez isso seja um grande fator de sucesso, o filme, a série que na verdade é derivada de um jogo de videogame. Bom, esse Fungo ele parasita formigas carpinteiras por uma razão, as formigas carpinteiras tem uma temperatura corporal entre 32 e 35 graus, acima disso esse Fungo não se desenvolve. Como nós seres humanos temos uma temperatura corporal de 37 graus, esse Fungo caso entre em contato com o ser humano não teria condição de se desenvolver, pelo menos no momento atual. Os Fungos para se desenvolver precisam de temperatura adequada, umidade e matéria orgânica, então pela razão da temperatura corporal humana não ser adequada à temperatura corporal que o Fungo exige para se desenvolver, ele não tem atualmente a menor possibilidade de se desenvolver no corpo humano, a não ser na série da HBO que faz muito sucesso. Entretanto existe um outro Fungo que preocupa para nós cientistas, a nós pesquisadores, bem mais do que o cordíceps, é a Candida auris, a Candida auris que é um primo da Candida albicans, que causa a candidíase. a Candida auris, ela já vive em temperaturas de 35 a 42 graus, ou seja, ela já vive na temperatura do corpo humano, nesse sentido é um Fungo que se adapta ao corpo humano e em 2009 foi relatado o primeiro caso de Candida auris em humanos no Japão. Uma pessoa que tinha uma infecção de ouvido, depois a infecção evoluiu e a pessoa terminou vindo a óbito e foi diagnosticado Candida auris como agente infeccioso que levou a pessoa ao óbito. Depois a Candida auris se espalhou pelo mundo inteiro e está presente hoje em todos os outros continentes, à exceção da Antártida. Mas todos os outros continentes têm relatos de casos de Candida auris e aqui no Brasil houve relato de Candida auris em 2020, num surto que ocorreu em Recife, Pernambuco. Cerca de 50 pessoas contraíram Candida auris e foi realmente um momento muito difícil. O que é que eu quero chamar atenção? A Candida auris, ela é um fungo extremamente resistente aos antifúngicos. Antifúngicos como fluconazol, como a anfotelicina B, não tem efeito em 90% das vezes que é aplicado ou que são aplicados em pessoas com Candida auris. Esse é um fator preocupante, esse fungo é um fungo emergente e que é uma ameaça à saúde pública global. Um outro ponto que eu chamo atenção é que a Candida auris auris normalmente, ela vai contaminar, ter como alvo, pessoas imunossuprimidas ou pessoas com comorbidades. Ou seja, a pessoa que por alguma razão tem uma debilidade imunológica ou que tem uma comorbidade como diabetes, por exemplo, hipertensão, problemas cardiovasculares, são as pessoas alvo da Candida auris. E a Candida auris encontra as pessoas principalmente em ambiente hospitalar. Dito isso, é muito importante que as pessoas mantenham a sua saúde em dia, com atividade física, com alimentação regulada, façam check-ups periódicos para checar se a sua saúde cardiovascular, se a sua saúde glicêmica está ok. E quando for internado, por exemplo, por algum procedimento, isso é muito importante que seja dito, as pessoas ficarem atentas a qualquer manifestação durante esse processo de internação, porque um dos maiores problemas que acontece com Candida auris é a demora no diagnóstico. Para se diagnosticar uma infecção por Candida auris, é necessário especialistas de laboratório na área de micologia, extremamente capacitados para se fazer esse diagnóstico. Entretanto, o Ministério da Saúde já tem um protocolo para o diagnóstico de Candida auris. A Candida auris, portanto, hoje é um fungo que representa uma ameaça muito mais séria, não tem comparação, do que cordíceps. Cordíceps é ficção. A eventualidade do fungo zumbi, o cordíceps da série The Last of Us, se transformar realmente num fungo que provoque o efeito que causa na série na vida real depende de inúmeros fatores. Um dos fatores apontados pelos cientistas é o aquecimento global, fazendo com que o fungo cordíceps da série The Last of Us se adapte a viver a temperaturas mais elevadas. E aí, se ele sofrer mutações e se adaptar a viver em temperaturas mais elevadas, poderia entrar em contato com os seres humanos e causar uma infecção humana. No momento, a chance disso acontecer é zero. A preocupação maior deve ser com outro fungo que é Candida auris em ambiente hospitalar, principalmente. Fique atento. Qualquer alteração de temperatura, qualquer alteração na sua saúde, procure ajuda médica quanto antes você diagnosticar qualquer infecção, qualquer problema de saúde, independentemente de ser fungo ou não, melhor o prognóstico para que você se recupere e tenha a sua saúde restabelecida o quanto antes. Forte abraço, estamos por aqui de olho. Fungo zumbi só no cinema, na vida real, sem chance. Eu sou o Paulo Henrique, tenho o mestrado e doutorado em imunologia e reforço o convite a me seguir aqui nas minhas redes sociais. Nossa, eu falo demais, deu quase oito minutos, aliás, mais de oito minutos, não vai ser a regra aqui no TikTok.